Pessoal, temos uma capa em TPU para o HTC HD2 Ela é uma capa flexível, como vocês podem ver no vídeo Ela não quebra, ela é tipo silicone, só que ela tem uma qualidade melhor que o silicone Ela não agarra, ela é uma capa que desliza fácil Você podendo colocar o aparelho no bolso, ela não vai ficar agarrando igual ao silicone E a gente está com o HTC aqui e dá para mostrar muito bem a aplicação Como é super simples e mostrar também os detalhes da capa Como podem ver, o encaixe é fácil Você vai puxar nas laterais e a capa já entrou É muito fácil, já está aplicada a capa Pode ver os acessos ao fone de ouvido, ao USB, ao microfone E aqui também tem a abertura para a câmera, para o LED e para o falante do som E as laterais aqui, que é do controle de volume Você pode ver que dá para acessar Ela tem um alto relevo para você orientar o botão do volume É muito simples, sua capa é muito boa Vai te proteger de leves quedas, de arranhões, na tampa traseira, nas laterais É uma excelente capa Obrigado, é isso aí Obrigado